Pais e filhos Quando nós vamos enfocar essa relação entre pais e filhos à luz da reencarnação, o que o Espiritismo tanto nos esclarece nós vamos verificar que não é bem como o povo fala carne da minha carne, sangue do meu sangue, filho da minha alma o pessoal sente bastante assim, ótimo porque é pela sabedoria divina que nós temos um instinto da maternidade da paternidade que nos liga profundamente aos filhos realmente nós podemos usar essa expressão poeticamente para expressar o que sentimos mas não corresponde à realidade porque os pais criam o Espírito do Filho Não, nenhum de nós saiu de pai e mãe nós filhos de Deus somos Espíritos criados por Deus já existíamos antes de encarnar então nós não saímos de pai e mãe bom, mas então nós estamos perdendo o respeito, o carinho, o amor, a gratidão para com os pais longe disso a lei é de amor ainda mais nós que devemos a vida corpórea aos nossos pais então os pais não criam o Espírito do Filho não é verdade que os pais transmitam aos filhos uma parte de sua alma eu acho que uma vez eu comentei minha mãe era de origem portuguesa a família dela e havia uma parenta deles morando lá em Ribeirão Preto e ela teve 21 filhos o primeiro homem e o último homem e 19 mulheres se ela repartisse a sua alma com cada filho, vocês já imaginaram? não é? não, não os pais não transmitem aos filhos um pedaço da sua alma não agora o corpo sim o corpo procede do corpo mas o Espírito não procede do Espírito vem de Deus que o criou os pais fornecem aos filhos o que então? o que vocês acham que os pais fornecem aos filhos? é claro o material para a formação do invólucro corpóreo a formação do corpo ah, isso nós recebemos de nossos pais, não é? então, lá vem pela hereditariedade nós recebemos aquele começo de vida que depois se multiplica dentro do ventre materno ah, e sob a presidência, a direção do Espírito reencarnante do seu perispírito, não é? então, o corpo que se forma é interessante, não é? porque, às vezes, é a cara do pai ou é a cara da mãe então, como é que o pai não faz o filho? como é que a mãe não faz o seu filho? faz na parte genética na parte hereditária então, tem semelhança física há também disposições orgânicas porque, às vezes, não é só na aparência às vezes, na constituição orgânica do corpo nós temos muito de semelhança com os nossos pais e avós, não é? então, é a hereditariedade que dirige a formação do corpo dirige, não quem dirige também são leis espirituais é o Espírito com o seu perispírito mas que fornece o material não é? aí, então, está formado um corpinho nós vamos ter aí uma vida animal o corpo nós somos seres equivalentes aos animais, né? somos animais superiores mas somos, né? nós somos da espécie animal não podemos negar isso ou somos vegetais ou minerais não nós somos animais não é? mas essa vida animal veio pelos pais veio mas e a inteligência e o sentimento e as virtudes ou vícios que a criança vai apresentar de onde que vieram? é o Espírito ele é herdeiro dele mesmo, não é? ele é herdeiro dele mesmo então o Espírito traz consigo a vida moral dessa criança é produto dela há o que ela gosta o que ela pensa o que ela sente e os pais percebem nas crianças não é? cada um com sua tendência cada um com sua aptidão cada uma com seu temperamento os filhos não são todos iguais mas consegue dar uma mudadinha para o filho? sim nós já vamos justamente ver isso daqui a pouquinho no que os pais influem mas nós estamos falando da formação os pais jamais transmitem aos filhos a semelhança moral ah puxou do pai dele puxou da mãe dele e são coisas morais não não o Espírito traz consigo tanto assim que a gente vê às vezes uma criança que é criada num ambiente tão difícil em que não há moralidade mas a criança reage ela diz não gosto isso não é bonito não é assim porque ela está sentindo e pensando em confronto com o ambiente agora se ela gosta também ela acompanha mas se ela não gostar ela apresenta o seu modo de ser não é? então os pais jamais transmitem aos filhos a semelhança moral ué por que não hein? são dois Espíritos diferentes não passa o Espírito não passa para Espírito lembre-se disso o Espírito não procede do Espírito vem de Deus então como é que o pai pode passar semelhança moral para o filho não passa ele passa aos caracteres hereditários assim mesmo o Espírito quando reencarna ele puxa da hereditariedade aquilo que é afim com ele ou necessário para ele tá? bem e as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos mas eles pensam igualzinho agem igualzinho como é que não puxou o pai? de onde que vem essas semelhanças morais não é? dois Espíritos simpáticos entre si dois Espíritos que pensam mais ou menos as mesmas coisas que concordam quanto a resposta a dar aos estímulos da vida não é? é por isso a semelhança está no Espírito e eles são Espíritos simpáticos entre si que pensam sentem da mesma maneira eles até às vezes foram atraídos para essa vida familiar justamente por causa de suas inclinações eu me recordo que uma pesquisadora daqui a pouco acho que acredito que eu lembro o nome dela ela psicóloga e ela fez pesquisa com as pessoas através da hipnose procurando saber porque que as pessoas vieram a nascer com tal família ou em tal época ou como ele se sentia antes porque que quis nascer agora neste planeta neste país não é? e as pessoas se recordavam e diziam dos seus propósitos e uma dessas pessoas diz ah eu vim porque eu vou preparar caminho para alguém que vai ser meu filho e eu vou me dedicar a tal área de atividade porque ele precisa receber logo cedo ajuda preparação nesse campo para a tarefa que ele vai desempenhar não era um missionário mas era alguém que ia ser pai e favorecer o caminho de um missionário interessante não é? então as vezes os pais passam para os filhos também como educação ah educação sim porque a educação é uma influência pessoal pela explicação principalmente pelo exemplo pela afetividade não é? então os pais as vezes conseguem passar para os filhos um ideal uma forma de proceder um respeito pelo semelhante se o espírito do filho quiser porque as vezes é aquele rebelde não é? que não aceita a orientação mas a grande maioria se for bem educado exemplificado aceita sim leva consigo aquilo que foi da vida da formação que teve não é? então o espírito dos pais exerce muita influência sobre os espíritos dos filhos após o nascimento ele não pôde interferir e comandar o filho na formação do corpo aí dependeu da hereditariedade e do que o filho podia fazer mas agora o filhinho já nasceu agora ele pode começar a influir não é? nós influímos uns sobre os outros e olha pai e mãe tem uma convivência extraordinária não é? então esse espírito que reencarnou ele está na infância corpórea o corpo é novo o espírito não é não ai que anjinho inocente inocente é? ele só não pode se expressar em certas coisas ainda não está dono de si perfeitamente mas inocente não é não as crianças não são almas recém criadas por Deus isso é muito importante isso é doutrina espírita porque outras doutrinas vão nos dizer que a criança só recebe a alma quando vem a luz porque aí ela recebe de Deus o sopro divino não é? nós espíritas não pensamos assim ou pensamos? não não pensamos como é que nós pensamos? o espírito é pré-existente ele já existe antes da formação do corpo não é? ele já foi criado por Deus já evoluiu através não é? dos reinos da natureza chegou a escala humana como está sendo formado agora e já viveu muitas vidas traz bagagem boa ou má não é? então criança é um espírito com certa experiência e desenvolvimento pois já viveu muitas vidas anteriormente algumas pessoas acham que a gente está acabando com a imagem linda que a gente vê na criança e fica internecido ah é uma criança ah é uma criança quer dizer tem que tolerar tem que compreender tem que perdoar não é? nós às vezes vemos a criança muito romanticamente idealisticamente é preciso sim que nós tenhamos esse carinho essa ternura essa disposição de ajuda de acolhimento de favorecer a vida da criança claro que é preciso por isso mesmo Deus já nos deixou esse instinto tudo que é novinho pode ser filhotinho de animal ou filhotinho de gente a gente fica internecido não é? é novinho é dependente é carente em nós já vai parece aquela disposição de ajudar de acolher e isso é providencial Deus deixou isso em nós em algumas pessoas por alguns problemas que elas têm espiritualmente isso fica truncado fica invalidado ou não foi bem desenvolvido mas na grande maioria de nós seres humanos nós nos internecemos com a criança e devemos mesmo nos internecer basta pensar assim e se fosse eu que estivesse num corpinho delicadinho frágil dependente como é que eu gostaria que me tratassem? amar aos outros como a si mesmo basta isso não é? mas como as vezes a gente não sabe raciocinar muito bem Deus já deixou aquele instinto humano de proteção aos pequeninos muito bem mas eles trazem consigo como bagagem espiritual as consequências de seus acertos e também de seus erros lembram da aula sobre o batismo? do mergulho? lembram que nós falamos que nessa ideia de batismo de lavar os pecados poderia estar aquela velha ideia do pecado original Adão e Eva teriam errado e todos os descendentes nasceriam com uma marca uma mancha que era preciso corrigir não é? todo ser humano quando nasce não é novo ele pode trazer marcas mas traz também qualidades mas pode trazer erros que ele precisa se lavar deles se renovar não é? então aí nessa condição do espírito que reencarnou e é agora uma criança um corpo novinho a gente pode lembrar respeito carinho para com ele mas olha é um nosso irmão e o que ele precisa é de orientação e de educação além do amor né? quando passa pelo estágio da infância física o espírito está como que num repouso de atividade mais intensa do seu eu é porque o corpo não está inteiramente formado e o espírito não pode se manifestar inteiramente ele está como que um tunido e mas isso é bom para ele porque é uma fase de repouso é? começa a encarnação e ele está naquela fase de repouso não está em plena atividade consciência do seu eu isto é muito bom porque ele vai além de repousar ele vai se tornar acessível as impressões que recebe vocês já imaginaram se nós reencarnássemos como nós somos dava para mudar? nós já estamos cristalizados não estamos? ah eu sou assim é assim que eu gosto ah não dá para mudar não agora a gente vem né num corpinho novo não está em plena atividade e os outros estão influindo sobre nós com amor com carinho com exemplo ensinando falando novas coisas e aquilo vai ajudar a formar né vai ajudar a nos formar para essa nova vida então o cérebro vai registrar novos informes novos estímulos o doutor Nubor Facuri que é neurologista cirurgião hoje ele estava conversando conosco estivemos lá de manhã porque ele vai fazer aqui no centro no dia 5 de abril uma palestra é um sábado não é uma palestra especialmente é uma exposição um estudo sobre a emoção a memória e o aprendizado e ele estava explicando que um gatinho fizeram essa experiência coitadinho do gato né ele está com o olhinho fechado então costuraram o olhinho não poderia abrir o outro abriu quando terminou depois que passou assim um mês dois meses eles tiraram aquela costura mas este olho nunca mais iria enxergar porque não teve o estímulo necessário na época necessária estimular a criança ajudar é muito bom porque ela precisa de tudo isto né para depois trabalhar bom então é bom se não vai ficar faltando vai ficar faltando isso na parte física e na parte espiritual moral também não dá bom exemplo não aconselha não exemplifica a criança fica carente certas coisas vai ter dificuldade para desenvolver depois que já é grande querer aprender é de pequenino que se torce o pepino não é assim que o povo fala é porque se esperar o pepino crescer depois vai você quebra agora se for pequenino vai torcendo vai torcendo fica tortinho como a gente quer não é uma modificação de atitude então o espírito costuma apresentar-se mais dócil quando ele se encontra na fase da infância porque ele está dependente para com seus pais ou para com aqueles que são responsáveis por ele na vida terrena então a infância é o momento ideal para o espírito receber a ação educativa moralizadora que muito poderá ajudá-lo a progredir nesta nova encarnação antigamente os pais as mães se interessavam bastante pela formação moral de seus filhos ensinavam bastante e acompanhavam não não faça assim aquilo lá olha você vai proceder assim ensinavam eu acho que hoje não estão ensinando muito não porque o pessoal anda muito deseducado não é e qual o problema o problema é que eles não se relacionam bem com os outros ninguém gosta de ser tratado de um modo deseducado e segundo que eles também acabam produzindo no nosso convívio um mundo desagradável como é diferente um mundo em que as pessoas são educadas nem sempre somos melhores mais evoluídos que os outros mas somos educados e sendo educados nós podemos nos tratar melhores pormos as nossas opiniões sem gritos sem agressões podemos fazer um convívio social muito melhor eu estou me lembrando aqui diz que Licurgo uma grande figura entre os gregos não é um grande filósofo pediram para ele que falasse sobre a educação ele pediu um ano um ano para você se preparar se um homem preparado culto conhece esse assunto ele disse um ano depois de um ano ele se apresentou e ele trouxe quatro gaiolas quatro jaulinhas dois galgos e duas lebres aí sem dizer uma palavra ele soltou uma lebre e soltou um galgo o cachorro foi em cima da lebre e estraçalhou o pessoal ficou espantado ele não disse nada aguardou um pouco limparam o ambiente aí ele soltou a outra lebre e soltou o outro galgo ficaram brincando conviveram pacificamente ele disse esse é o resultado da educação não precisava dizer mais nada não é educar o comportamento as motivações não é então a ação educativa moralizadora na infância é muito 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 importante e compete aos pais primeiramente claro para quem Deus confiou a criança para quem a gerou não é a própria natureza se a gente não atrapalhar vai mostrar pai e mãe então a eles cabe a missão de desenvolver o seu filho espiritualmente ajudar o seu filho a evoluir pela educação tem que procurar corrigir as tendências más que eles trazem e cultivar as boas qualidades que eles têm em potencial eles são filhos de Deus tem um potencial maravilhoso não é outro dia eu comentei e a pessoa gostou do exemplo como é que nós às vezes educamos nossos filhos a mãe está com a sua criancinha comprou balinhas para a sua criança e a sua criança está comendo balinha ali ao lado tem uma criança que não tem balinha não precisa ser pobre miserável ou não é outra criança e não tem balinha e a criança olha com aqueles olhos de quem está com vontade de comer também e chupar uma balinha mas a criança não percebe o adulto percebe essa mãe percebe e é uma oportunidade para ela dizer a criança sem forçar sem obrigar oh meu bem está gostosa a balinha ah aquela criança também gosta de balinha você gosta? gosto olha lá você tem tanta balinha você não podia dar uma balinha para ela também? eis aí a educação falando de partilhar estimulando as boas qualidades e se a criança é daquele tipo que diz nossa meu aí vamos ver se a gente estimula se a gente argumenta se a gente estiver atento convivendo com a criança pode se educar muito sem brigar sem bater agora qual é o problema? deixa aí criança assim mesmo deixa quando essa criança for um jovem uma moça já bem desenvolvidos eles vão continuar egoístas eles usufruíram dos pais mas agora eles não precisam dos pais e mãe e pai deixa eu porque ele não aprendeu a partilhar a se interessar pelo próximo os pais não fizeram isso mas esperam que aquele filho seja amoroso que seja fraterno com eles mas não ensinaram não ajudaram sozinho ele não aprende não é? bem então nós temos que cultivar neles as boas qualidades que eles têm em potencial a criatura humana pode ser melhor pode desenvolver-se para o bem agora às vezes o casal novo que está pensando em ter filhos ou está aguardando diz assim ah meu Deus geralmente o que os pais pedem oh meu Deus que venha saudável que não tenha nenhum problema é nós pensamos assim não é? é humano é bastante humano porque se tem algum problema alguma deficiência não é tão prazeroso e vai ainda nos tolher a vida aprender dar trabalho não é? além do comum então a gente sabe entender que é muito humano mas não é o ideal não não é? porque nós seres espirituais o que Deus enviar é aquilo que é mais necessário pra nós é a oportunidade do trabalho do reajuste do reequilíbrio com alguém então nós não teríamos esta preocupação nós sabemos que é o corpo é por uma encarnação mas o que importa é aquele espírito que está animando aquele corpo ah e ele se renova e ele filtra no corpo problemas e depois ele ressurge transformado pra melhor então se nós entendemos estas coisas mesmo uma criança com problemas orgânicos para nós é uma oportunidade santa sagrada ah mas os pais às vezes ficam pensando assim ah meu Deus olha pra essa criança que vem que seja bonzinho que seja uma pessoa assim de bons sentimentos não é meu Deus que seja aquela criança alegre bondosa atenciosa que sempre vai atender tudo que eu quiser ensinar os pais querem o que? um bom espírito para ser seu filho é isso que eles estão pedindo ah será que eles podem fazer isso eles podem obrigar a lei divina a fazer que pra aquele corpinho que eles estão gerando venha um filho excelente eles não podem porque a lei divina tem seus propósitos não é? nós vemos só a terra a matéria mas do lado de lá há propósitos de amor de progresso e que não consultam parece que não atendem aos nossos desejos aqui na terra não é? então os pais não podem determinar para o corpo do filho que vão gerar um bom espírito em lugar de um espírito pouco evoluído mas eles podem melhorar o espírito da criança que deram o nascimento e que lhes foi confiada esse é o dever dos pais não é? filhos maus são uma prova para os pais a terra não é um planeta de expiação e de provas olha uma das provas aí é um filho mal por que ele é um filho mal? ele é um espírito que ainda não desenvolveu certas qualidades é caprichoso é egoísta é agressivo certo? mas é uma grande oportunidade testar a nossa capacidade o nosso devotamento a nossa vigilância em favor daquele filho para tentar fazer alguma coisa boa não é? então pode ser pode ser uma prova mas às vezes pode ser oportunidade de reajuste por que essa criança é assim? por que esse espírito é assim? o que aconteceu antes em vidas anteriores? às vezes em vidas anteriores a gente contribuiu para aquela pessoa ser assim como é contribuímos porque demos maus exemplos contribuímos porque tolhemos as suas oportunidades de progresso contribuímos porque fizemos exploração dos mais fracos de alguma maneira nós contribuímos e agora Deus coloca ele junto a nós para castigo? não Deus não é um feitor de escravos Deus é amor é sabedoria é para nos dar a oportunidade de fazer o bem no lugar do mal que se fez para corrigirmos os nossos erros não é? equilibrarmos a balança divina não não é um castigo é uma oportunidade de reajuste agora um espírito mau por que ele é mau? é porque ele também ainda não desenvolveu o seu potencial as qualidades ele é mau mas ele já está mais ou menos com a consciência de que aquilo não é bom ele viu já as consequências do lado de lá da vida da última encarnação e ele gostaria de melhorar mas não é muito fácil ele sozinho não sabe se melhorar então vamos dizer que esse espírito vai reencarnar ele pede ah meu Deus arruma aí uns pais bonzinhos que saibam me educar senhor preciso de pais bons porque se tiver pais bons eles vão me aconselhar eles vão me ajudar quem sabe eu consigo evoluir um pouquinho o filho pode pedir assim? pode ele deve pedir assim não é pedir e dar-se-vos-á ele não pode determinar mas ele pode pedir sim e por isso que às vezes pais bons e virtuosos também podem ter um filho mau e até perverso porque é a oportunidade que aquele espírito precisa para progredir para se recuperar moralmente então educar os filhos é tarefa que Deus confiou aos pais primeiramente primordialmente e se os pais não fizerem isso direito se não fizerem por negligência falta de atenção falta de amor falta de devotamento se não fizerem serão responsáveis seremos responsáveis pelas pessoas que estavam na nossa dependência e nós não as ajudamos a progredirem a estarem de acordo com a lei de Deus não é? é talvez que alguém aí pense duas, três vezes antes de ser pai ou mãe ah ah mas a gente não vai ficar com medo da vida vai? nós também temos capacidade nós temos forças em nós conhecimento Deus não dá fardo mais pesado do que nós podemos suportar a lei divina é sábia engraçado que outro dia alguém falou isso e disse que Jesus falou assim não, não falou não não foi Jesus esse é um conhecimento que já está entre nós todo mundo entende isso não é? que a sabedoria divina a bondade divina não vai colocar um fardo pesado demais que a gente não consiga transportar o que Jesus falou de fardo ele disse que se as pessoas seguissem a orientação dele então o fardo da vida seria mais leve ah o jugo dele era suave a orientação que ele dava isso ele falou ah bem mas se os pais fizeram tudo que podiam e deviam ah os pais trabalharam pelo adiantamento moral de seus filhos os pais nem sempre são pessoas tão capazes mas aquele pai e mãe eram honestos responsáveis dedicados eles fizeram tudo o que eles podiam fazer pelo adiantamento moral de seus filhos encaminharam eles para a religião ah esse é um dever dos pais porque vai deixar crescer e quando já estiver com outras ideias na cabeça aí que você vai querer falar de Deus e da espiritualidade está semeando muito tarde tem que ser de pequenino encaminhar para o campo da religião melhor que a gente possa mas se os pais fizeram tudo isso e os filhos é que não aceitaram a boa orientação os pais podem ficar de consciência tranquila fizeram o que era possível eles não estão em falha perante a lei não aí é o livre arbítrio do outro cada um responde segundo seus atos enquanto é criança enquanto está aprendendo e tudo a responsabilidade maior é dos pais mas depois que eles atingem uma certa idade que já podem se guiar aí usam do seu livre arbítrio não é? mas às vezes os pais ficam tão tristes porque imagine ele deu a vida pelo filho eles trabalharam o tempo inteiro pelo filho só viveram por causa dos filhos e agora é como se não alcançasse êxito a minha vida inteira e olha o que acontece com meu filho deve ser triste para um pai não é mesmo? para uma mãe observar que o filho querido a filha querida está desencaminhado desorientado ah quanto aquele pai e mãe sonharam o melhor para aquele filho ou filha como eles desejariam que alcançasse o êxito que fosse alcançasse afetivamente equilíbrio na vida como desejariam e ele está vendo que não é assim ah então os pais às vezes ficam amargurados entristecidos mas se a gente tem conhecimento espírita essa amargura vai ser suavizada por que que vai ser suavizada porque a gente tem a certeza de que aquela semeadura não foi perdida não é como a sementinha que ficou na terra está meio endurecida mas lá para o futuro de repente vem um aguaceiro a água fica mais molinha e a semente germina aqueles exemplos aqueles ensinos aqueles testemunhos não foram perdidos a semente por isso que a gente fala numa nossa vibração a sua sementeira de amor florescerá um dia ah e os pais então sabem que esses filhos aparentemente ingratos os recompensarão com o seu amor nas reuniões mediúnicas muitas vezes na grande maioria quando o espírito parece meio rebelde descrente quando a gente fala na figura de mãe ou de alguém que foi bondoso de um pai eles se rendem a isso eles começam a lembrar e diz ah minha mãe era uma santa ah ou ah meu pai foi meu amigo então no meio de tantas decepções de agressões eles confiam naquele pai naquela mãe que os ajudou ficou aquela mensagem aquele laço fraterno ficou e eles confiam na vida espiritual eles confiam perfeitamente não é então as vezes aí que aparece esse pai ou essa mãe aí eles entregam né aí eles abrem o coração parecia tão endurecido tão rebelde mas era carente e encontrou de novo a confiança graças graças ao que os pais viveram junto a eles mesmo que na época pareceu que não foi recompensado mas na vida espiritual tem consequência boa não estamos falando de pai e mãe mas as vezes é uma tia as vezes é um parente as vezes é um amigo que também tem responsabilidade com aquela criança quem convive com ela porque então vamos dizer que num orfanato aquelas crianças ninguém tem responsabilidade para com elas tem os que estão encarregados de cuidar dessas crianças tem responsabilidade e nós também não temos para com as crianças que estão ao nosso redor no mundo temos as vezes nós não vamos conviver com uma criança mas ela as vezes está ao nosso lado no lugar o modo como falamos com ela o que dizemos as vezes deixa uma sementinha na criança as vezes é uma criança que não está recebendo nenhuma orientação nenhuma ajuda nenhum sentimento fraterno e a gente só esteve um pouquinho por perto mas a gente deixou uma semeadura então todos nós temos responsabilidade devemos cooperar na sua educação a fraternidade nos faz responsáveis uns pelos outros o centro Allan Kardec e os centros espíritas costumam ter uma reunião apropriada para crianças não é? chama-se educação espírita antigamente falava evangelização agora fala educação espírita não é? então as casas espíritas fazem isso organizam grupos para educação moral da infância para lhes transmitir os ensinos evangélicos a luz do espiritismo não, para os pequenininhos a gente não está dando curso de espiritismo mas é a educação moral ah? depois quando chega assim no pré-mocidade na mocidade aí a gente já pode falar né? de princípios espíritas ah! nós precisaríamos falar das semelhanças entre irmãos há irmãos que são tão semelhantes não é? não só no corpo mas no modo no jeito de brincar de falar naquilo que eles preferem como eles tratam as pessoas são iguaizinhos essas semelhanças de caráter entre os irmãos às vezes entre gêmeos nem sempre os gêmeos são iguais na conduta houve até uma pesquisa que tentou passar para o mundo esta ideia de que os gêmeos eram iguaizinhos porque isso dependia da estrutura física e mesmo criados separadamente eles apresentavam coincidências do tipo de trabalho que tinham escolhido como era a estrutura da sua vida familiar ah, mas atualmente o pessoal já cortou isso não é verdade é pesquisa fajuta é falsa não, não os gêmeos não são iguais apesar de criados separadamente não são não vai haver uma exceção quando por acaso forem dois espíritos muito simpáticos entre si muito afins entre si que apesar de serem criados separadamente manifestaram o seu modo de pensar e de sentir que era semelhante mas isso é que é a exceção a regra não é isso não a regra dependerem da educação que receberem do meio e da educação então quando há semelhanças bastante entre os irmãos a que atribuir geralmente a influência da educação igual a que eles tiveram eu me recordo que há uma família aqui em Campinas e eu os conheci já há muitos anos e conheci as senhoras jovens agora mas conheci quando eram meninotas a gente telefonava na casa delas elas atendiam o telefone assim ah dona Terezinha boa tarde dona Terezinha por favor aguarde um pouquinho que eu vou chamar mamãe era assim a educação o modo de tratar era a educação da família às vezes a gente liga numa casa procurando alguém né mãe não é nem se dirige a gente então a educação às vezes faz essa semelhança entre irmãos eles são iguais aprenderam as mesmas coisas e aceitaram a boa educação né ou eles eram espíritos já simpáticos entre si e a educação então acentuou mais mas não é regra geral essa semelhança às vezes há até aversão entre irmãos e mesmo gêmeos um não gosta do outro estão sempre brigando se dão melhor com outras crianças com outros jovens do que com o próprio irmão por isso que a gente diz assim amigo é mais que irmão na família a gente sempre destaca olha mas ele é seu irmão e antigamente como o pessoal pensava muito em sangue né é sangue do seu sangue viu é coisa de sangue era pra destacar fazer que a pessoa tivesse aquela aquele respeito maior e carinho maior por aqueles que eram da sua família mas em verdade às vezes o amigo é mais irmão depende então às vezes os irmãos mesmo gêmeos são espíritos desafetos diferentes ou são maus e por que que eles estão juntos porque precisam para o seu monto progresso estarem juntos no cenário terreno eles tem a aprender alguma coisa um com o outro não é e nesse caso nós lembramos dos gêmeos siameses ou xifópagos ah siameses porque um exemplo clássico foi lá em Sião né aqueles dois irmãos que foram até a idade adulta então o que que são gêmeos siameses são aqueles que nascem com os corpos ligados externamente e às vezes com certos órgãos em comum então eles estão partilhando de um mesmo fígado de um mesmo intestino né a ciência quando possível promove a separação de seus corpos ali nós temos uma notícia muito triste em Singapur eles tentaram fazer a separação de gêmeas que estavam unidas pelo crânio mas eles não tiveram êxito não as meninas as duas vieram a desencarnar não é mas se há duas cabeças pensantes que exprimem cada uma uma vontade um modo de ser ali há dois espíritos nossa mas nasceram naquela situação é nós já vamos ver por que agora será que vão ser iguaizinhos não o modo comportamento depende só se eles já eram afins espiritualmente porque se não são como irmãos comuns né então eu me recordo que aqui no Brasil houve gêmeas siamesas eu assisti o documentário sobre elas e saiu reportagem nos jornais elas eram unidas assim lateralmente uma ficava numa posição meio difícil e a outra era mais dominante ela tinha mais controle do corpo e a outra que era como se fosse um apêndice dela né mas elas tinham dois braços duas pernas duas cabeças e dois temperamentos diferentes eram duas pessoas diferentes né por que que nasceram assim algum problema espiritual pensa que foi só por causa do corpo algum problema lá na formação não a sabedoria divina né não não deixaria acontecer uma coisa assim é porque estavam eleados perispiritualmente e nasceram então acoplados tão acoplados quanto estavam perispiritualmente enredados atritados imantados é o ódio também une né então nasceram assim mas por que que Deus fez nascer assim para castigar não para dar oportunidade de se reconciliarem porque um depende do outro tem que se ajudar aprende aí a se ajudar porque senão não pode viver um depende do outro olha lá que situação né amem-se ajudem-se aprendam a conviver não é se a ciência conseguir separar ainda nesta encarnação significa que eles já estão num estágio melhorado agora vamos tentar vamos ver como é que se comporta não é mas se a ciência não puder separar e aí que ela é um reajuste que vai até o final da encarnação e quando morrer então é que tem a possibilidade de libertação agora eu vou contar um caso para vocês que atendi sem ser nessa sexta-feira numa outra aqui no centro eu nunca tinha atendido um caso assim eu atendi o espírito e ele parecia resignado mas ele se dizia tolhido ele dizia que não tinha liberdade de movimentos e a gente quis estimular ele dizia não eu estou grudado com o outro eu falei opa será que é o caso de xipofagia né será que é e fui conversando com ele muito dependente mas nós fomos orando ajudando com a ajuda dos amigos espirituais que trouxeram eles para serem ajudados não é ele conseguiu certa movimentação ele estava contente com isso mas ele tinha medo do outro ele tinha medo dizia ele é bravo ele me maltrata porque estavam dependendo os corpos né e um deles tinha mais força mais capacidade e dominava o outro e ele então estava amansado resignado mas o outro não era não então nós rogamos a Deus pelo outro também também é filho de Deus também precisa melhorar rogamos rogamos a Deus e de repente ele disse ele dormiu ai que bom ele dormiu fala baixo não acorda ele não porque ele enquanto o outro dormia ele estava melhor não é mas nós continuamos ajudando rogando a Deus falando das coisas espirituais e os amigos espirituais o liberaram quer dizer que do lado de lá eles ainda estavam acoplados não tinha resolvido o problema ainda por causa de um mas o outro já estava em condições de receber a melhora e ele foi liberado e aí a mesma médium recebeu daí a pouco o outro mas o outro nem falou não tinha uma lucidez assim não era um espírito bem mais difícil não é mas oramos por ele rogamos a Deus que fosse ajudado ele tem que melhorar também é o nosso irmão e aquilo não faz bem para ele não é então oramos por ele também e ele foi recolhido adormecido mas conseguiu eu nunca esperaria que do lado de lá ainda estivessem enredados assim eu teria a impressão que nesta encarnação já fora o resgate suficiente mas é preciso ver se o problema espiritual perdurou ou não certo então nós vemos que no caso de gêmeos siameses há um propósito divino não de castigo de recuperação de reeducação daqueles dois espíritos não é então mesmo quando acontece isso no mundo as pessoas ficam tão escandalizadas descrentes de Deus como é que Deus permite uma coisa assim é que Deus não está vendo só a matéria está vendo o ser espiritual imortal que ele criou o ser inteligente que vai progredir apesar dessas lições difíceis dessas situações difíceis pelas quais passa temporariamente que Deus nos abençoe nos ajude a sermos inspirados para aqueles que forem pais cuidarem de seus filhos ajudarem seus filhos na medida do possível e nós que não formos pais pelo menos que sejamos bem fraternos para com as crianças eu trouxe hoje uma canção da alegria cristã para cantarmos no ano de 1940 e tantos houve uma chamada caravana da fraternidade foi encabeçada por Leopoldo Machado e outros companheiros que viajaram pelo Brasil todo para estimular a confraternização para estimular os grupos espíritas a terem a coragem de se afirmarem de progredirem e Leopoldo Machado junto com Olide Castro eles fizeram essa canção da alegria cristã que no movimento espírita é como uma canção que todo mundo conhece todo mundo canta quem aqui não conhecia essa canção da alegria cristã quem não conhecia ai que bom então hoje vamos aprender vejam bem nós vamos cantar mas quando chegar no estribilho as mulheres vão dizer a nossa alegria e os homens responderão a nossa alegria as mulheres é bem do evangelho os homens é bem do evangelho vibra e contagia vibra e contagia da criança ao velho da criança ao velho mesmo entre perigos mesmo entre perigos os homens sempre repetindo daremos as mãos daremos as mãos agora todo mundo junto como bons amigos como bons cristãos esse vai ser o estribilho está bem somos companheiros amigos irmãos que vivem alegres pensando no bem e a nossa alegria é de bons cristãos não não pega Jesus nem pega ninguém a nossa alegria é bem do enxergo livra e contagia da criança da criança ao velho mesmo entre perigos daremos as mãos como bons amigos como bons cristãos sempre 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 vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado pela implantação da paz e a harmonia a nossa alegria que Deus honra é bem do evangelho vibra e contagia da criança ao velho mesmo entre perigos daremos as mãos como bons amigos como bons cristãos que os que oritãos nos abençoe nos abençoe nos abençoe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto